E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rogue 96 Eu tô ansioso, tenho certeza que vocês também estão, porque essa história está simplesmente incrível Sim, a gente tá continuando com vários adolescentes tentando fugir do país Até o momento deu tudo muito certo, o que até é um pouco assustador E hoje a gente vai pro episódio 3, esse é o vídeo 4, tá? Então clica no link no topo da descrição pra ver a playlist e não perder os outros episódios Mas agora é isso, a gente vai para o episódio 3 e vamos ver o que acontece A gente tá conseguindo até... Ih, aí, ó, já começou com a Sônia Sanchez Ih, rapaz Ah, olha aí, ó, ela contando do comício O que um evento maravilhoso e entusiasmado foi, com refrescimentos não alcoólicos e entretenimento para toda a família Obrigado, Sr. Presidente, por um evento maravilhoso Nossa nação não tem nem vergonha de mentir, né? E aqui é a esperança por pelo menos 10 anos mais com você Meu Deus! Bem, você pode ouvir os rumores de que uma adolescente fugiu do nosso país Usando os túneles abandonados, correndo abaixo do pão A história é... falsa Eu disse isso por nenhum outro que o nosso grande líder, ele mesmo Não existem túneles como esse, disse Tirak Ele até falava que se eles fizeram, ele usaria eles para evitar os tráficos na fronteira Agora, vamos tomar um momento para ler os últimos candidatos candidatos Parece que Tirak ainda é o candidato preferido Tirak, trabalhando contra a registração de votos, está lutando muito contra seus oponentes Nação, ele merece o seu apoio completo Como você sabe, a Sônia é muito preocupada com a nossa jovem Ah, o relatório, agora a gente escolhe com quem a gente vai jogar, mano Ah, que merda, né? Bom, a gente tem algumas opções agora de adolescentes para escolher A gente tem, pela data, 23 dias depois, 18 dias depois, 7 dias depois A gente tem 14, 18, 16 anos, 1 dólar, 12 dólares, 17 dólares e 6 de energia, 3 de energia, 3 de energia Cara, se for para ir com um dos dois, eu vou com quem tem mais dinheiro, né? São 7 dias depois Cara, me está me parecendo uma boa arriscar essa aqui Eu estou um pouco preocupado, a gente não conseguir fugir Lembrando que essa parada das lençóis claramente está adulterada Mas eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa, por exemplo, pichando os pôsteres do Tyrek Para tentar influenciar nisso Apesar que talvez a pesquisa seja falsificada, né? A própria eleição seja um problema A gente vai descobrir isso em breve O que a gente sabe é que tem uma grande revolta no dia A única vantagem desse aqui é o fato de que está mais perto da fronteira Mas eu vou pegar essa aqui, 7 dias depois 1.757 km da fronteira 17 dolinhos E vamos para mais uma viagem em Road 96 Que eu estou apaixonado nesse jogo Lembrando que você gosta da série Não esquece de deixar o seu like Me ajuda muito E um comentário para dizer o que você está achando dessa nossa jornada muito louca A Zoe está com 51% A gente está numa ponta bem na direita Será que a gente vai trombar a Zoe de alguma maneira? Enfim, vamos ver A gente vai descobrir agora Com quem que a gente vai inteira Opa! Chegamos andando em um posto Aqui, se não me engano, é o posto da demo Mas, ó, as coisas já estão diferentes Hoje, o pessoal, quando eu estou gravando esse vídeo O pessoal já jogou De fato, a experiência de todo mundo é muito diferente Opa! Caraca, a Zoe está ali, velho Por que você está ogemada? Não deixe eles te veem Por que eles fariam isso? Eu não sei onde Eita, nóis Como posso te ajudar Ok, eu vou pelo menos tentar Tá, eu preciso da chave E eu tenho como... Tá, a chave está com eles ali, certo? Vamos pensar como que a gente pode criar uma distração para eles aqui agora Tem um carro do Tyra aqui parado Um carro de campanha Tá, eu vou ter que dar um jeito de ajudar a Zoe, mano Pior que a Zoe é uma das coisas... Uma das personagens que a gente está mais se envolvendo até o momento Falta abrir a fechadura disso aqui Mas por que? Rasgar ou hackear? Eu não tenho rasgar porque eu acho que falta energia Hackear eu ainda não sei porque eu ainda não aprendi Então não vai ser assim que eu vou criar uma distração Tá, deve ter... Opa Isso aqui já é o tipo de coisa que eu queria fazer Vandalizar um pôster do Tyra Que eu não sei se de alguma maneira eu consigo influenciar nas eleições fazendo isso, tá ligado? Uma mangueira simples Pode ser usada como canudo Hum, hum, ok Chave da caixa telefônica Elas abrem as caixas no pós-telefônico Então, isso aqui é um pós-telefônico? Telefônico, será? Hum... Bom, beleza Eu tenho uma chave estranha Tenho um postinho Tenho uma mangueira Essa mangueira que pode ser usada como um... Ai, pegar galão vazio de gasolina Pode ser preenchido com muitas coisas A princípio, agora eu tenho uma mangueira e um galão de gasolina E quem assistiu o pica-pau Sabe o que a gente pode fazer com... Você sabe quantas vezes eu chamo de gasolina por esse ano? Eu não Eu acho que quantas vezes Ok Três vezes Cuidado Quatro vezes Você acredita? Tá, galão cheio de gasolina Por que eu fiz isso? Eu não sei Porque, tipo, se eu tivesse a chave de um carro Alguma coisa do tipo Beleza, mas eu não tenho, né? Tem mais um posto de Tyrek aqui Pra eu vandalizar Eu não posso olhar o lixo Nossa, muito posto de Tyrek aqui Comprar fósforos Você tá protegendo também O que tá rolando com os policiais Eu quero os fósforos Bom, tá Uma coisa é fato Agora eu tenho Fósforos e gasolina Tem uma van do Tyrek ali Eu acho que é a parada perfeita Ou isso Ou um monte de pneu, né? Um monte de pneu não é Então eu acho que é a van do Tyrek mesmo Mano, eu vou queimar a van do Tyrek Eu vou distrair eles Eu acho que assim eu consigo roubar a chave deles O problema é Para aqui, né? Ainda não saquei Tá, não é a van do Tyrek Tá, eu tenho combustível Eu tenho Um fósforo Tem que ter alguma coisa aqui A qual eu consigo colocar Fogo Aqui Boa Mano, fogo num posto de gasolina É uma ideia bem perigosa Eu consigo circular por aqui Beleza Eu acho que eu peguei o combustível do carro errado Mano, eu salvei a Zoe Agora fudeu Nossa, velho Mas eu fiz tudo, mano Eu ganhei até com... Meu Deus Tô tentando atravessar também Tô tentando atravessar também O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Eu vou voltar para o meu pai E eu? Ah, para o jail E possivelmente... Ah, f*** Ah, legal Ele não vai me salvar Ai, mano Mano, tudo isso para nada Isso é velho Você ouve isso? Senhor, ajuda! Olha quem está aqui Podemos ir embora? Ih, caralho Isso é muito estranho Eles vieram por você Você faria o mesmo por mim Você teria feito Eu também Caralho, agora eu saí andando A gente saiu... Mano, a gente salvou a Zoe Good point A gente se ferrou para que isso acontecesse Bad point Mas tudo bem Deu certo A gente conseguiu fugir da polícia E agora a gente vai caminhar Alguns bons quilômetros Em direção à fronteira A gente está a 1.757 quilômetros É uma viagem meio longa, mano Mas beleza Beleza Aneiteceu Nossa, a gente está muito cansado, mano Ah, é a Feny Manifestações pela Flores No lugar de Tyrek Vamos ver o que a Feny está fazendo aqui Mano, isso foi bem tenso, velho Foi um problemão Mas está tranquilo Acho que também eles não iam matar a gente Na primeira etapa, né Do bagulho Eu não sei se eu fosse pego Alguma coisa poderia ter mudado e tal Mas enfim A gente ficou muito perto de salvar a Zoe, mano O jogo é legal porque assim, né A gente tem experiências muito únicas Quando a gente vai jogando ele e tal Uma coisa fica muito diferente da outra Mas, ainda assim A gente Estranha um pouco, né Algumas Tipo assim Será que é isso mesmo? Será que Eita porra Tipo Será que realmente Eu mudei alguma coisa no jogo Ou será que Tipo Será inevitável de acontecer Eu só estou dando uma volta O problema é que um carro Posso ajudar Deve ter mudado de assunto Minha mãe me ensinou um truque Podíamos chamar um caminhão de reboque Eu sou meio que expert em pneus Na real Tirar o pneu Bom Só pegar o step agora Colocar pneu extra Ué, mas eu preciso ir lá pegar o pneu extra, né Ah, tá aqui Pegar o pneu extra Cara, nunca foi tão fácil Trocar um pneu, hein, mano Pegar a bomba de ar Olha, beleza Bombeia, bombeia, bombeia Tem que ser no ponto verde Aqui, ó Tum Muito obrigado, cara Temos que dizer Eu estou impressionada E aí Começou a chover, Fanny Acha que a brigada são terroristas? O que acha desses protestos? O que eles fizeram foi errado Talvez eles tivessem um motivo O que eles fizeram foi errado Jogando o jogo dela Flores não incitaria violência Ixi Quer falar sobre? Isso é tudo bem Sem desculpas Pode ajudar, você sabe Só porque eu sou uma criança Sinto muito Posso perguntar por quê? Difícil ser filho de policial Posso perguntar por quê? Qual era o segredo? Segredos são perigosos Qual era o segredo? Eu disse a ele Quem eram seus pais biológicos Ou, assim como Eu sei Quem é o filho adotivo dela É o Alex Será? Ah, eu acho que o Alex é Vou ficar só em silêncio Posso perguntar como você adotou ele? Eu provavelmente vi ele agora Não, vamos ver o que ela fala Caraca, não é a brigada Que desencadeou essa explosão A brigada foi mesmo responsável Então você estava lá Hum, e o que aconteceu? Parece que foi assustador Talvez eu devia ir embora Não, eu quero saber mais dessa história O que aconteceu depois? Ninguém procurou por ele Desculpa, mas preciso ir O que aconteceu depois? Onde você acha que os pais dele estão? Você acha que os pais dele estão mortos? Sinto muito, mas eu desvi ir embora É, onde você acha que os pais dele estão? Você estava tentando proteger ele Por que não contou pra ele mais cedo? O que? Não nesse país, amiga Não com o Tyrex Você é doida? Agora ela vai só ir embora Eu vou, troco o pneu dela Ela vai me largar na chuva mesmo? Filha da puta Me largou na chuva, velho Vamos para onde chover Caralho, bom Posso pedir carona Ou eu posso ir até o ponto de ônibus Ou eu posso ir andando Eu vou pedir uma carona Porque o papo é Que eu não tenho nem dinheiro E nem energia Pra ir andando E nem ganhei o ônibus Então vamos de carona mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue Uma boa carona Cara, a gente começou a fazer Conexões entre os personagens E isso é bem legal Fanny e Alex Definitivamente estão linkados com isso E o John Eu acho que o John Está linkado com a Fanny também Falando em Mr. You Olha quem está aí Nice caroninha Jogou futebol A gente sabe que ele jogou futebol Comigo, né? Ah, rapaz Uma nova fita Pro colecionável Você vai ficar bem? Quer estacionar? Vai pegando sono? Não pode fazer, jovem Tem que pegar esse carona Em algum lugar rápido Ok, vamos embora Alguma opinião sobre a brigada? Tenho visto mais policiais na estrada Você deveria passar por cima deles Uh-oh Sociopapha alert Oxi Dormiu Hit the road Só para acordar ele Fica acordado, por favor Estaciona e dorme Eu não quero morrer, cara De verdade Eu não quero morrer Como posso te manter acordado? Você realmente deveria estacionar De verdade eu não quero morrer Uau, impressionante Eu poderia cantar para você Nós quase morremos Uau, impressionante Cara, e na real Eu vou aceitar A oferta de sonequinha dele Eu só não sei aonde Eu tenho que olhar para dormir Aqui, descansar Boa, meus barrinhos de energia É algo que eu preciso De verdade Jeão 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 Fudeu Nada da corda a ele Quase morremos de novo O que é a carga? John? Frase de adulto? Sério? E que tal se eu dirigisse? Ok, um daqueles. Eita porra, que isso? Roubar dinheiro, pedir dinheiro. Mano, não vou roubar o dinheiro dele, caralho, nem ferrando. Olhar foto. Olha aqui, a foto da Connie, a gente achou a Connie. Caralho. Caralho. Mas a verdade é que eu teria dado minha vida toda, minha vida, para salvá-la. Ela era o vento nos meus saios. E eu a lhe esquecer para o resto dos meus dias. Ginseng, pepino, grãos de café. Junte tudo a gente com força. Pepino. Pegar o pepino, beleza. Tá, a gente pegar grãos para... Ah tá, os grãos estão lá no fundo, saquei. Ele vai tomar um rebitezão, né mano? O ginseng deve estar em algum lugar lá. Roubar comida? Eu não vou roubar comida, mano. Eu não vou roubar nada dele não, velho. Peguei o ginseng. eu sou o chapim. Felipe. Tomei meu parceiro, eu sou o rebitão. Eita. Desceu queimando Oh yeah, habilidade de adicionar duas barras de vida Na sua capacidade total de energia, legal Sim, até achar um bom lugar, acho que vou descer agora Até achar um bom lugar Vamos que vamos, velho Não roubei nada dele, não Me senti com consciência pesada Moleque, isso aqui vai ser um adiantão E agora a gente tem duas barras a mais de energia Oh yeah, mano Nice trip, mano Viagemzaça, velho Ainda assim foram duas barrinhas de vida, né, mano Nice trip Caralho, o bagulho do dedo foi muito pesado, mano Mais um posto Posto Biggs Eu acho que esse é o posto do... Da demo, né Bip, bop, bip Ah, não é não Eita, mais um jovem aqui Fita e comida Fita e comida O que penses dos protestos? Eu não sou exatamente o ministro do oil, mano Eu sou o pai Mas eu não sei o tipo de protesto que eu quero ser Que tipo? Bom Ah, essa escolha tem um impacto Todas as escolhas tem um impacto, né, velho? Se eu souber assim eu posso entrar E ali tem um cofre Ah, essa música vai ficar tocando em loop agora? Tem uma porta aqui, eu não sei porquê Ah, essa aqui é o... Tá, peraí, eu já volto a falar com você Você também tá protestando? Algum conselho pra estrada? Pedir algo? Aqui Olha quem estar aqui Ponga ou Ponga? Batalhar nós devemos Ha, vou jogar uma de Ponga com o Alex Será que ele não modificou esse jogo? Eu duvido que não Oh, e essa hein Hum, rapidíssimo você Uh Ai, errei Ai, caralho Dei mole, velho Tá difícil isso aqui, hein, mano A ideia principal aqui No caso é meio que só acertar, tá ligado? A partir do momento que eu... Caralho, ele é muito bom no... Ah, mano Ele modificou meu jogo, velho Eu não fiz esse movimento, mano Não, eu não quero perder, velho Eu queria saber o que aconteceu Se eu ganhar, mano Tome Oh, yeah Vamos, não Vamos que eu vou te pegar ainda Relaxa, relaxa, Alex Relaxa, relaxa, relaxa É que eu gosto de pegar bem nos cantinhos, mano Eu quero dar uma cancerinha nele mesmo, assim Ó Hum, mas eu tenho que pegar Mano, eu tenho que pegar muito no canto Pra pegar ele Agora vai, mano Oh, yeah Uma vida pra cada um Let's go Peguei Eu sou o rei do Pong, velho De todo mundo que eu podia me aproximar Eu preferi me aproximar do Alex Acho que tive sorte O que posso dizer? Revante? Eu sinto muito É, ele hackei os hambúrgueres Que da hora Quando a história vai se explicando Os protestos estão ficando mais intensos Acho que a brigada são terroristas Só a favor Estamos fazendo mudança Ó, como anda? Não basta andar, velho Você tem que botar respeito na sua caminhada Let's go Deixa eu tirar o cabelo da minha cara aqui, chat Porque tá me incomodando Pronto Estou melhor agora Ah, ele veio me ensinar a hackear Roubo Mas não é roubo Sei não, hein Tudo que eu mais quero É aprender a hackear, velho Sabe o código? Eita, cara Chave do carro Nossa, consegui a chave de um carro Que isso? Dia 2 de dezembro de 86 A cura da nação Três meses após o ataque covarde A nação está se recuperando bem Junto com a total reconstrução do muro Tyrek também está aumentando A segurança da fronteira Garantindo que nunca mais aconteça Algo parecido no nosso país Louvado seja o presidente Tyrek Tá aqui, porra Você tem dúvida, cara? 1, 9, 8, 6 Tá, falou pra você A gaveta Aqui, ó A gaveta Que é isso aqui 1, 9, 8, 6 Brigada responsável pelo ataque Todos os sinais apontam A organização terrorista Brigada destruidora Como a responsável Pelos ataques hediondos Caminhão branco Que causou o colapso Pertence a Connie Sanford De 33 anos Um integrante conhecida Da organização radical 20 dolinhos Nice Corpo dos pais dele Seu negócio de hackear, por favor Habilidade de hackear Era tudo que eu queria Vamos pegar o dinheirinho Aí, fodeu Aí, fodeu Caralho, aí a gente arriscou muito Al Have you been in the back room lately? Looks different Like someone's been back here Yeah, I'll check Just give me a second Bad news It's empty Okay, I'll sit tight Uh-huh Okay, bye No, 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 no Hey, who's in there? Run! Vai! Boa, agora corre Ah, mas será que eu saí Sem a cheve do carro? Oh yeah Beleza, mano Ganhei uma habilidade de hackear Roubamos o carro Vi uma possibilidade do Alex Que a gente agora conseguiu conectar com a Fanny E os pais dele talvez estejam vivos, mano Caraca, eu estou muito ansioso Mano, essa campanha foi muito importante, velho Olha quem está aí It's pleasure Será que roubaram meu dinheiro também? Don't look at us Quem são vocês? Por favor, não me machuquem O que vocês querem? Pode ficar com meu dinheiro A arma está me deixando nervosa A polícia vai parar a gente, bobo Então, para onde que eu estou indo? Eu estou atrapalhando Caras, eu sou só uma criança, ok? Ah, ok? Ah, eu sou mesmo Pode ir para Respirar fundo é bom Vocês formam uma boa dupla Repetindo o que está acontecendo Vocês então Vocês formam uma boa dupla Ai, caraca Um RPG Que tal a gente jogar um jogo? Acho que podemos falar sobre isso Acho que vocês são ótimos juntos Vocês precisam reconsiderar Sério, o que está acontecendo? Não quero responder um quiz Espera aí, o que é isso? Que, mano? Fale, fale! Que coisa de roubo de bancos do Mitch Um banco petriano Um restaurante de fast food Um banco petriano E daí? Ah! Ah! Quando é melhor Depois que escurece E quando está nublado De menos que depois que escurece Um helicóptero Um helicóptero Uma motocicleta E um carro super rápido Uma motocicleta Você poderia pensar Mas não Sim, às vezes Eles se rompem Em frente Você perdeu, filho A milhão A milhão A milhão A milhão A milhão Nossa, que escuzão, velho Nossa, eu não tinha a menor chance De ganhar isso Que escuzão, mano Oh, o Stanley Meat Não era um escuzão assim não Nove quilômetros pra fronteira Ah, é a montanha, né É a cachoeira, na verdade Pô, mas que escuzão Eu tô bravo, mano Nossa Trolaram muito Trolaram muito Bom, mano Isso é aquela parada, né A gente chegou O túnel O túnel Alguém já fugiu pelo túnel O túnel pode ser um problema A partir de agora, né Eu tô sem dinheiro nenhum Filhos da mãe, velho Nossa Stanley Meat me trollaram Até agora eles estavam sendo Uma ocorreria E dessa vez eles me ferraram, mano Tá, aqui é a hora da cachoeira É um momento importante Porque eu vou conseguir Mexer naquele dinheiro Que eu deixei estocado lá embaixo Se eu tivesse chegado aqui Com trinta e poucos dólares Eu não mexeria com aquele dinheiro Mas como eu cheguei com pouco Eu acho que eu vou puxar Vinte dólares Eu vou entregar Dez pra cada um E eu vou me esconder Num caminhão O caminhão eu não sei O que acontece Mas é uma das poucas coisas Que eu ainda não tentei fazer Mano, essa run Foi muito importante pra mim A gente descobriu muita coisa Mas principalmente Usar a tirolesa Eu não posso usar a tirolesa Pegar objeto pra tirolesa Agora eu posso usar a tirolesa Beleza Caralho Isso foi uma loucura Mas tudo bem Eu não sei O que me esconder No caminhão Vai fazer comigo Tá ligado? A real é essa Eu não faço a menor ideia Mas eu acho que eu vou levar O pessoal ali Eu tenho que ajudar com vinte Eu acho que eu vou pegar Vinte do olhinho Do buraco Tá ligado? E com esses vinte do olhinho Eu vou Golvolt Eu não fiz essa apixação Do golvolt aqui A outra pessoa passou aqui Só confia em si mesmo Só confia em si mesmo É uma boa apixação Tá Aqui é a pedra do dinheiro Eu consigo descansar também Um pouquinho, né? Deixar dinheiro pra... Caramba Eu não consigo pegar Cadê o dinheiro? Alguém pegou os cem dólares? Mano, não é possível Nossa, velho Caralho Eu fui trolladaço, mano Os cem dólares que eu deixei Já era, mano Porra, que merda, velho Pior que dessa vez Então eu tô sem... Mano, eu só tenho... E vocês sabem que isso Quer dizer que eu tenho Uma alternativa, né? Que é fugir pelos caminhões Na verdade Eu até poderia fazer A caminhada das montanhas Até porque minha barra de energia Tá bem alta Mas eu vou arriscar Fazer o do caminhão Eu quero saber qual que é o do caminhão Eu acho que, inclusive Essa run, apesar de ter sido a mais importante Por exemplo, pelo fato De eu ter aprendido a hackear Ao mesmo tempo Foi uma das que eu mais cometi erros, né? Eu não sei, por exemplo Se tinha como acertar, tá ligado? Ah, mano Eu tô muito puto com isso aqui Sério Nossa, eu tô muito puto com isso aqui Vambora Mas nesse momento O dinheiro que eu tenho Só me permite fazer O caminho do... Do caminhão mesmo Me esconder no caminhão Na verdade, eu até poderia de novo Poderia fazer pela montanha? Poderia Lá é uma porcentagem de erro Naquele salto Lá é 25% de chance de dar errado Agora, o caminhão Eu não sei qual é que é a do caminhão Me parece uma péssima ideia, inclusive Se eu tivesse que sair do Brasil Eu jamais tentaria me esconder Em algum caminhão É manjado, mano Eu acho meio moio Os meio tudo bem Quem me ajudou muito nessa Também foi o John, né, mano? Foi uma boa campanha, velho Mas essa aqui tá um pouco inevitável Eu acho de dar merda, mano Infelizmente, mano Infelizmente Eu tenho o hackear Eu posso passar pelo... Pelo túnel de novo, né? Ó, aqui tinha um jovem Eu quero atravessar Nossa, eu não vou conseguir ajudar Nem com o porco da sorte, mano Então, mano O papo é esse Tipo, eu poderia hackear O bagulho ali atrás Tá ligado? Pegar um caminhão Forçar a entrada no caminhão Eu gasto energia Pegar a fechadura do caminhão Por 50 dólares Eu conseguiria passar com ele No Pedestrian's Crossing Eu não tenho o que fazer aqui Aqui eu vou ser pego com certeza Mano, vai dar merda, velho Não é foda-se É um dos poucos que eu não tentei É isso aqui, tá ligado? Eu acho que vai dar merda Eu tô achando muito que vai dar merda E eu vou ficar bem triste com isso Porque foi uma jornada Até que boa, tá ligado? Eu não sei o que vai dar merda Eu não sei o que vai dar merda Eu não sei o que vai dar merda Eu não vou movimentar, mano. Tudo bem, eu pego até o próximo ponto. Sim, bom dia para vocês também. O que é a porta? Nós dirigimos uma escola obediente. O que você acha que é isso? Vamos, Gert. Vamos! E aí, o que você está comendo? Sobe de novo, cacete. Eu distraí o cachorro. Beleza, mas agora fudeu. Eu não tenho mais o que fazer. Cacete. Cacete. Não é possível. Muito sensível, não é? Sistema triple-check. A nova política do Big Man. Cacete. Começando o scanner agora. É isso. É isso. É isso. É isso. Mano, foi muita barra de energia. Se eu tivesse comido a comida, eu tinha dado merda. Deu bom, deu bom. Deu bom, conseguimos. Freedom. Freedom. Ah! Uh, mano. Quase deu ruim, velho. Caraca, conseguimos mais uma fuga, mano. 61 dias depois, Election Day, o dia da eleição. Protestos. Fanning? Fanning? E as suas jornadas apenas começaram. Mano, mais uma fuga bem concluída. Eu nem acredito. Além disso, a gente liberou a habilidade de hackear. A gente... Mano... A gente liberou mais pontos da barra de energia. A gente tá bem no joguinho, senhoras e senhores. A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece o seu like, a sua inscrição e o seu comentário para muito mais conteúdo. E estamos de volta amanhã neste mesmo horário para continuar a nossa aventura em Road 96. Só falta um bagulho, que é a Estrela da Sorte. E aí a gente vai liberar todas as skills necessárias. Mano, a gente tá quase chegando no dia da eleição. Eu tô muito ansioso e muito curioso. Espero que vocês também. É isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.